No palco do Teatro Municipal, um espetáculo que mistura técnicas teatrais, arte, circense e dança, movimentos sincronizados e força que mostram o preparo dos artistas para estarem em cena. Esta é a Companhia Sênica Aruanã de São José do Rio Pardo. No elenco estão 40 jovens artistas. A Companhia Sênica Aruanã é um projeto que foi escrito e construído para os jovens com aptidão artística e que desejam se formar nesta área. O espetáculo apresentado é o Malhado Sinhar, inspirado na obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhar, do escritor baiano Jorge Amado. Nós estamos comemorando o centenário de Jorge Amado. Então, dentro desse foco dos grandes conflitos do amor e da paixão, mas nos centros urbanos. E tanto que você vê, para o Jorge Amado o gato se mata. Aqui não, aqui ele faz, não quer? A vida continua. E o que não falta na Companhia Sênica Aruanã é criatividade. Em cena, a instalação é montada em frente aos olhos da plateia, tudo num ritmo envolvente e cheio de movimento. Amor pela arte é você amar o que você faz. Você não faz simplesmente por fazer, e sim porque você gosta de estar em palco, você gosta de fazer parte da cena, você gosta de estar com as pessoas que fazem esse todo acontecer. Nós acreditamos que é importante que eles entrem em contato com diretores, coreógrafos que estão no mercado. Então, para esse espetáculo, nós convidamos o Rodrigo Matheus, que foi um dos fundadores e criadores do Circo Mínimo. Ele tem uma formação em teatro, ele tem uma formação em circo, e ele tem também toda uma relação com o ensino dos jovens, da juventude. O objetivo da Companhia Sênica Aruanã é valorizar os talentos e, tendo como base o projeto sociocultural, oferecer aos jovens a inicialização à profissionalização artística. Tanto é que eu saí da casa, que eu fiz Casa de Cultura de São José do Rio Pardo, eu saí com 18 anos e eu tive a oportunidade de sair como uma arte educadora de circo. Então, hoje eu dou aula de circo em São João. Eu quero fazer uma faculdade de artes cênicas, que é o meu sonho, que esse ano eu já vou prestar, e eu quero seguir a área de teatro. Antes eu não tinha o que seguir, eu não sabia ainda definitivamente o que eu queria ser. Hoje eu tenho plenamente na cabeça o que eu quero ser, eu quero sim ser um artista cênico, fazer uma faculdade, estudar, estudar, estudar a arte. Estudar é o principal da arte, então a gente estuda antes e depois a gente põe em prática o que é feito mesmo. Porque nós queremos que os jovens saiam daqui para efetivamente ingressarem no mercado, não só com as competências artísticas advindas dos talentos e das aptidões, mas também com as competências emocionais para poder lidar com o mercado, para ter o conhecimento formal para estar no mercado. Estudar é o que eu quero ser, 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 eu quero ser